Por muito tempo Um amigo e um irmão Por isso eu tive medo de arriscar errado E perder de vez o teu coração Por muito tempo evitei te olhar Nos olhos, me escondi Eu sempre me contentei Um beijinho, um abraço, isso já me servia Quantas coisas já perdi Com medo de perder Mas agora eu aprendi Não vou perder você Te quero comigo Mais que um amigo Quero ser teu namorado Te peço uma chance Pense com carinho nesse eterno apaixonado Te quero comigo Mais que um amigo Quero ser teu namorado Te peço uma chance E fiz com carinho nesse eterno apaixonado Eu não sou nenhum Don Juan conquistador Muito pouco eu sei do amor Então eu entreguei tudo em oração Há quem sabe Quem melhor que o inventor do coração Sei que Deus está comigo E é por isso que eu me animo Aceitei o desafio E hoje estou aqui me declarando Te quero muito mais que ontem E hoje muito menos que amanhã Eu me escondi por tanto tempo Mas hoje eu confesso eu sou seu fã Te quero comigo Mais que um amigo Eu quero ser teu namorado Te peço uma chance Pense com carinho nesse eterno apaixonado Te quero comigo Mais que um amigo Eu quero ser teu namorado Te peço uma chance Pense com carinho nesse eterno apaixonado Desse eterno apaixonado Desse eterno apaixonado Desse eterno apaixonado